Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code do YouTube, meu nome é Guilherme Grillo, sou CEO e instrutor de alguns cursos da Dunk Code e hoje você vai aprender JavaScript em tempo recorde, é isso mesmo, em tempo recorde, sem mimimi, a gente vai direto ao ponto. Se você gosta do conteúdo aqui do canal da Dunk Code, eu estou praticamente todos os dias aqui trazendo conteúdo valioso para você, não custa nada deixar o dedo no like para ajudar e fortalecer o canal, se inscrever também não custa nada para você, mas ajuda muito a gente, também fortalece o algoritmo do YouTube para entregar para mais pessoas que também querem aprender programação de graça como você e também vai, enfim, fortalecer e ajudar todo mundo. Olha só, caso você queira levar todos os cursos da Dunk Code pelo preço de 1, todos os nossos cursos para você aprender programação, marketing digital, está rolando uma super promoção do plano vitalício, beleza? Caso você não queira o plano vitalício e queira levar só os cursos de programação, a gente também tem uma oferta especial para você que é o pacote Full Stack, o pacote mais vendido desde 2018. De qualquer forma, eu vou deixar todos os links aqui na descrição para você conferir, você ver o que é melhor, obviamente que eu recomendo o plano vitalício, mas no final é você que escolhe. Sem mais delongas, vamos fazer a transição para a tela do computador, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Já se inscreveu? Já deixou o like? Beleza então, bora lá! Muito bem pessoal, então eu já criei um arquivo index.html utilizando o meu editor de código favorito, o VS Code. Já estou também com o meu navegador aberto, rodando o Live Server e lembrando que tudo isso é configuração de ambiente para desenvolvimento web, tá? Obviamente que eu ensino isso dentro dos cursos e aqui no canal você pode achar tutoriais aí se você procurar, mas é o básico. Inclusive, se você quiser programar no bloco de notas, você também consegue, não é o que eu vou fazer aqui. Mas enfim, para início de conversa eu vou colocar script e a gente vai fechar o script. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que muita gente vai falar para você colocar a tag script no read, tá? Caso você queira colocar a tag script no read, você faz o seguinte, coloca a tag script no read e coloca o parâmetro death, defier, ok? E a gente vai dar um alert aqui, olá mundo, tá? E eu vou salvar e perceba que a gente já tem olá mundo. O que significa esse defier aqui? Basicamente isso daqui é uma garantia de que se a gente colocar no read a tag script, a gente quer que ele execute apenas quando carregar todo o nosso documento. Então isso daqui é um truque que eu acho que eu nunca trouxe. Não, eu nunca, eu tenho certeza, apesar de já ter muito tutorial aqui no canal, eu nunca trouxe esse truque em específico, tá? Então fica a dica caso você queira colocar no read aí o seu script. Mas eu sempre uso no body aqui e a gente começou com olá mundo, beleza? Então hoje a gente declara variável utilizando var, nome, eu posso também utilizar o let, ok? Que é bem comum, ou utilizar uma constante nome igual a Guilherme. A diferença é que a constante eu não consigo alterar, mas eu vou utilizar o let aqui que é mais comum hoje, o pessoal tá usando mais. Então isso daqui é uma variável, eu posso simplesmente dar um alert aqui em nome, ok? Sem muito segredo, beleza? A gente vai nesse tutorial também aprender como manipular o nosso HTML aqui, coisa de animações, enfim, como manipular. E eu vou colocar já um Guilherme aqui já na página, então a gente já tem dois Guilhermes, um no JavaScript e outro na página. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que o JavaScript hoje tem várias formas de a gente chegar no mesmo resultado. Isso é padrão, tá? Vocês vão ver eu fazendo de um jeito, tem outro programador que faz de outro jeito. Então no final das contas aqui é eu deixar sempre vocês atualizados das diversas formas que tem de chegar no mesmo resultado. Pra declarar funções hoje, como é que a gente pode fazer? Bom, a forma tradicional seria function setar nome, nome, então eu poderia colocar aqui, por exemplo, se eu tivesse agora esse meu let nome, eu não consigo colocar aqui porque ele só tá no meu let, ele não tá no meu escopo global. Agora se eu tenho var nome, eu poderia fazer o seguinte aqui caso eu quisesse colocar, vou colocar novo nome, eu poderia fazer assim ó, nome igual a novo nome, ok? E aí depois, se eu quiser chamar essa função, setar nome igual a João e eu der um alert, né, em nome, o que a gente vai ter? João, beleza? E isso porque eu deixei ela agora no escopo global, enquanto o let fica só no escopo que não é global. Então por isso que isso daqui é bem interessante, beleza? Ok, outra coisa que a gente pode fazer também agora, falando de chegar no mesmo resultado de diversas formas, seria o seguinte, como é que eu colocaria essa função de outra forma? Eu poderia fazer o seguinte ó, eu poderia fazer const setar nome, poderia usar uma arrow function, que é a mesma coisa, tá? Então novo nome, o que eu tô escrevendo aqui é a mesma função, só que escrevendo de um jeito diferente, nome igual a novo nome, ok? Então setar nome, João, alert, nome. Ah Gui, mas é a mesma coisa que você fez aqui, que você já tinha mostrado, ok? Mas esse daqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, JavaScript tem um milhão de formas de chegar no mesmo resultado, o que eu acabei de mostrar aqui são arrow functions que são extremamente comuns, ok? Sem contar que tem a forma, tem o async, o wait, né? A gente tem todo esse negócio aí também que a gente, eu já mostrei aqui em vários tutoriais do YouTube, aqui eu não vou chegar a cobrir, mas a gente pode falar mais sobre isso em outro tutorial, tá? Aqui é realmente uma revisãozinha rápida, até porque fazia tempo que eu não trazia vídeo de JavaScript no canal. Beleza? Vamos então trabalhar agora um pouquinho com a array aqui, né? Como é que eu faria? Vamos supor que eu tenha uma lista de nomes, né? Então eu teria o João, eu teria o Felipe, eu teria o Gui, eu teria o Fábio. Vamos supor que eu queira renderizar esses nomes na tela, eu quero interagir com o meu HTML. Como é que eu faria? Vamos criar aqui um container de class nomes. Vamos fazer de conta que a gente tem um web app aí que renderiza pra gente. E vai ter um monte de H2 aí pra gente. Como é que eu posso fazer isso daí? Bom, eu posso pegar esse meu nomes aí, né? Esse meu elemento. Então a gente vai começar a manipular o DOM, como é conhecido. Então eu vou fazer let container nome, tá? Então isso daqui é uma forma bem, vamos dizer assim, comum de declarar variáveis com nome minúsculo e começando em maiúsculo a segunda parte. Eu vou usar o documento .carrySelector. Eu não estou utilizando carrySelector all porque eu sei que só existe um com nomes. Eu poderia usar id também caso eu quisesse, mas aqui eu estou utilizando classe. E aqui eu vou colocar nomes. E aqui o meu container nome .innerHTML mais igual. E aí aqui eu poderia fazer, por exemplo, nomes 0. O que isso daqui vai fazer? Vai adicionar o João. Isso daqui é um array. Eu preciso adicionar todos. Como é que eu poderia fazer? Tem várias formas, mas eu vou fazer bem old school, que é rodar um laço de repetição fazendo aqui, por exemplo, fazendo let i igual a 0, i menor do que nomes.length, i++, container nome mais igual, é, innerHTML mais igual, nomes no índice i. Resultado, João, Felipe, Gui e Fábio. Claro que eu posso também, depois disso daqui, container nome .innerHTML, eu posso dar uma separação. Caso eu queira, eu posso colocar outro código HTML aí, caso eu queira, eu tenho controle total. Legal? Bem simples o que a gente está fazendo aqui. Caso eu queira colocar tudo isso daqui dentro de uma função, eu posso também fazer uma função const setar nomes HTML. Vou criar aqui a função e eu vou salvar. Beleza? Cetar nomes HTML, eu vou salvar isso daqui. Salvei. Perceba que agora não aparece nada na página. Por quê? Porque eu não chamei a função. Eu preciso chamar ela. Cetar nomes HTML. Vou salvar. Pronto. Está aí. Agora, rodando de uma forma organizada. Ah, Gui, se eu quiser colocar isso aqui em outro arquivo, eu posso também? Posso. Eu posso dar um CTRL X nisso daqui, criar um novo arquivo. CTRL V. Salvar. E eu vou chamar de file.javascript. Ok? E a gente vai dar aqui um script. SRC. Files. Desculpa. File.js. E aí a gente vai ter acesso a essa funçãozinha porque eu estou incluindo o arquivo. Salvei. E está aí. Funcionando normalmente. Se eu colocar, por exemplo, um arquivo inexistente, vai dar um erro e a função não existe mais. Ok? Legal, né? Então, basicamente é isso daí. Muito interessante. A gente fez aqui uma revisãozinha rápida como manipular o nosso HTML, como pegar os elementos. O que mais que a gente pode fazer? Vamos supor que eu queira pegar esses nomes que eu tenho aqui agora. e eu tenho aqui os meus nomes que eu estou adicionando. O que mais que a gente pode fazer aqui? Será que eu poderia setar um intervalo, depois que eu estou colocando esse setar nomes HTML para adicionar talvez mais alguma coisa na minha lista? Poderia também, utilizando a função setInterval, que é extremamente útil, posso colocar uma arrow function aqui e o meu setInterval vai ser no intervalo de 1000 e eu posso colocar no meu documento, esse meu let container nome, eu posso colocar container nome .innerHTML mais igual, poderia colocar um HR só para a gente testar se está funcionando a cada um segundo, vai ficar adicionando linha aí para a gente. Isso daqui seria para animar, obviamente, mas algo interessante que a gente pode fazer também é o seguinte, como é que a gente para um intervalo de tempo em JavaScript? Isso daqui é uma dúvida que muitas pessoas têm, então eu vou te mostrar como é que a gente faz. Eu vou ter uma variável que eu vou chamar de letInterval, que vai ser igual a esse setInterval. Eu vou ter um setTimeout que vai ser de 5 segundos. Depois de 5 segundos eu vou chamar e eu vou chamar a função clearInterval e eu vou dar o interval. No caso aqui eu vou deixar como var, para que fique global. Então vai chamar 1, 2, depois de 5 segundos vai parar, porque eu vou estar dando um clearInterval. Perceba que parou. Então isso daqui que eu fiz basicamente, o clearInterval fez uma referência ao meu intervalo e eu chamei a função clearInterval. Isso daqui que eu estou fazendo é basicamente limpando o intervalo que você tem no JavaScript. Pode parecer uma coisa boa, pessoal, mas eu recebo muitas dúvidas hoje de como que eu... Pessoas que começam no JavaScript perguntam, ah, como é que eu limpo o intervalo de tempo? Pois é. Então é assim que você limpa, é assim que eu faço. Bem outros corpos. E é claro que aqui eu fiz com arrow function, você percebe, e aqui eu utilizei função normal. Então o motivo de eu estar fazendo isso é proposital para você ver que eu consigo chegar de várias formas no mesmo resultado. E no fim é uma prática, como que você vai desenvolver. Claro que o jeito moderno, moderno mesmo, é utilizando arrow functions desse jeito aqui. Mas é claro que em alguns tutoriais você vai ver eu também utilizando a forma tradicional, porque eu sei que tem pessoas que estão acostumadas ainda assim. E não tem problema nenhum, cara. É um programa do jeito que quer e do jeito que se sente mais à vontade, tá bom? Então o tutorial de hoje foi isso, um tutorial bem, vamos dizer assim, improvisado. Eu não fiz um roteiro para esse tutorial, simplesmente deixei rolar. Trouxe umas coisas novas como o The Fear no Read, que é bem interessante, poucas pessoas sabem. No mais é isso, coloca nos comentários o que você quer ver. Se você gosta do canal, se ele te ajuda, deixa o like, se inscreve. É uma coisa muito fácil para você fazer, mas ajuda muito a gente. E não esquece que os melhores cursos para você aprender a programar qualquer coisa que vier na sua cabeça, site, sistema, aplicativo, o que você quiser, os links vão estar aí na descrição. Confere o plano vitalício, pacote for stack, Dunk Club, enfim, tudo aí para você, para o melhor. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.